Ô Zé, o que você faz quando não consegue dormir? Eu fico acordado. Eu sei, não tem nenhuma simpatia. Tento contar carneirinho. Teve uma noite que eu comecei a contar carneirinho, acabei ficando mais cansado ainda. Por quê? Porque depois que eu terminei de contar, tirei a lã deles, fiz casaco e tentei vender os casacos e não tava achando cliente. Ah, bom. Mas eu outro dia comprei uma ovelha, acho que tava um pouco doente. Levei pra casa, três dias depois... Morreu? Morreu. E eu comprei um pato outro dia, a minha filha tava querendo um pato de estimação, coloquei dentro de uma caixa de papelão e tava levando pela estrada. Mas não deu 15 minutos também... Morreu? Não, cagou dentro da caixa de papelão. Tio e Sobrinho Ihuuu!